Polirritmia é uma palavra difícil aí do dicionário musical, né? Mas na prática ela acontece o tempo todo, com quase tudo que a gente está tocando, né? A não ser quando você está ouvindo somente um ritmo isolado, a polirritmia está presente em muitas das coisas que a gente toca e a gente ouve no dia a dia. Mas a polirritmia, como todos os assuntos relacionados à música, é um assunto de uma profundidade muito grande, né? Muito densa, tem muitas e muitas possibilidades em torno do ritmo e das opções polirritmicas que esse assunto oferece. O baixista paulista Bruno Migotto, que eu tenho um orgulho enorme de chamar de amigo, ele tem uma série de vídeos sobre esse assunto no canal dele do Instagram e do YouTube, super organizado e didático sobre esse assunto. Lá o Bruno faz diversos vídeos sobre o assunto, exemplificando ritmos sobrepostos, né? Você tocando um 3 sobre um 4, um 4 sobre um 5, o que é super interessante de você ouvir, ele coloca na prática em diversos instrumentos. E mais recentemente ele está fazendo composições, ele está compondo, criando música de verdade em cima desses exercícios. É interessantíssimo e especial você ver como é possível criar música em cima de exercícios e assuntos de certa forma bem densos e complexos, e você vê isso soando bem musical, né? E bem interessante. Então eu indico que vá lá no canal do baixista Bruno Migotto e confira a série Polirritmos, que tem desde vídeos de introdução ao assunto, com exercícios, até composições em cima desses exercícios, em cima dessas polirritmias. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto e quiser conversar, deixa um comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. E aí